Olá! Imagina um processador que vai vir de fábrica com 5,8 GHz de clock e 24 núcleos e 32 threads. Gostou da ideia? Essa é a nova ideia que a Intel teve. Esse processador que vai ser o Core 9 13900K já está quase chegando no mercado. Eu vou contar para vocês as novidades sobre ele logo depois da vinheta. Ah, e também tem processadores mais baratinhos que também vão vir nos esteroides. Então, bora para o vídeo! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita, dá uma chance aqui para o Sérgio Tech e se inscreva aqui no canal. Também se você puder dar o like no vídeo vai me ajudar bastante, mostrando que você está assistindo a conteúdo que eu posto aqui no canal. E se você já for inscrito aqui no canal e você quiser, e você puder nos ajudar mais ainda, torne-se membro aqui do canal. Eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês estão dando aqui para o canal. Beleza, galera? Gente, a Intel já anunciou há um tempo que já estava desenvolvendo, trabalhando na décima terceira geração de processadores dela. Logo que saiu a décima segunda, eles já estavam trabalhando na décima terceira e provavelmente estão até na décima quarta já. Geralmente, quando sai uma linha de novos processadores, eles já estão com a próxima quase que pronta também. Eles nunca lançam um sem ter alguma coisa que já está pronta lá na frente. É assim que essas empresas trabalham, elas nunca ficam no mesmo presente, elas estão sempre olhando para o futuro. E o novo processador que descobriram através de um vazamento, que foi o Leaker, segundo a informação que eu peguei no site aqui do Adrenaline, o Leaker chamado One High Shoots, ele confirmou que através de outras diversas fontes que ele também pegou esse vazamento, que o Core i9, que vai ser o processador flagship da Intel, que é o top de linha dela, ele vai ter, que vai ser o i9-13900K, ele vai poder trazer de fábrica um clock, ou seja, você não vai precisar fazer overclock nele, ele já vai vir nessa velocidade de 5,8 GHz. É uma coisa bem considerável, se não me engano o Core i9 dessa geração agora trabalha com 5,5 GHz, ou 5,5 GHz, alguma coisa assim. Ele já tem um clock bem alto, mas essa nova arquitetura aqui, essa nova geração, que vai ser a mesma arquitetura provavelmente dessa que nós temos hoje, só que com uma melhoria, ela vai estar bem nos esteroides. E outra coisa interessante também, ele vai vir com uma nova, com mais núcleos do que o Core i9 dessa geração também tem. Enquanto o dessa geração tem 8 núcleos, que são esses núcleos que são de eficiência, esse Core i9 novo que vai sair, ele vai ter 16 núcleos, ele vai ter o dobro de threads, que vai ter esse processador que nós temos agora na parte que é de eficiência. Vai ser realmente bem poderoso. Para vocês terem ideia, esse i9 que nós temos hoje, ele tem 16 núcleos com 24 threads, e esse que vai sair vai ter 24 núcleos com 32 threads. É meio esquisito a contagem de núcleos desses processadores, porque eles têm núcleos que são de performance e núcleos de eficiência. Então eles têm, sei lá, eu nem sei quanto que vai ter esse cara aqui, mas é tipo assim, ele tem 8 núcleos que são de performance, que tem 16 threads, que cada núcleo dele tem 2 threads, e além disso, eles têm mais tantos núcleos que são de eficiência. Ou seja, quando o seu processador não precisa usar tanta performance assim, ele usa só esses núcleos que são de eficiência, igual o telefone celular faz com os processadores ARM, que nós temos para Android. Dessa maneira, ele economiza bastante energia, ele esquenta menos, e você tem a mesma funcionalidade. Só que tem uma carta na manga que nós vimos nessa 12ª geração, que é o que botou esses processadores com mais performance do que os Ryzen dessa vez, que esses núcleos de performance, eles também trabalham, esses núcleos de eficiência, eles também trabalham junto com os de performance quando o processador precisa de mais força. Então vamos supor que você está fazendo alguma tarefa, você está jogando algum game que precisa de bastante performance, ele não só usa esses núcleos de performance, como ele ativa esses de eficiência também. Ou seja, fica todo mundo junto, dando um boost bem mais eficiente para o seu computador, coisa que da 11ª geração para baixo não existia. Por isso que esses processadores são bem diferentes, eles são bem interessantes, diga-se de passagem. Ele vai ter até 68 MB de cache, ou seja, vai ter muita memória cache, vai ser um processador muito parrudo. E aí você fala assim para mim, Sérgio, mas esse processador vai custar, tipo, sei lá, 3 mil reais. Eu não estou com essa bola toda aqui para poder comprar esse tipo de CPU, né? Realmente, eu também não estou com a menor bola para poder comprar uma CPU dessa, mas a minha vontade não falta, né? Mas não é só isso que vai acontecer. Quando eles desenvolvem processadores assim, o que acontece? Eles também levam para cima, eles elevam todas as outras linhas de processador junto com ele, porque quando eles fazem aquele wafer, que é aquela chapa de silício, que é da onde eles tiram os processadores, todos os processadores saem do mesmo silício. Então, os que estão em melhor forma, que estão mais perfeitos, são os Core 9, os que estão quase perfeitos, são o Core 7, os que estão um pouco inferior à qualidade do... que são esses 7, eles transformam em 5, e os outros em 3, Pentium, Celeron, Atom, etc. Eles vão fazendo assim, conforme a qualidade desse silício ficou. Então, naquela mesma chapa, no mesmo silício que saiu, esse Core 9 todo aqui nos esteroides, sai também o i7, o i5, o i3, os Pentium da vida. Então, a arquitetura deles, a performance deles, também vai ser impulsionada, assim como foi a do i9. Então, nós temos aqui, né? Como que vai lá funcionar? Já tem relatos que os novos processadores Intel, é o Atom. Atom, para você ter ideia, é o pior processador que tem lá no mercado. Ele é muito mais simplesinho, né? Ele é tipo o Celeron da vida, ele é bem mais simples, é um processador que eu geralmente nem recomendo as pessoas compram quando é o notebook, por exemplo, porque esse aqui eu acho que nem tem para desktop. Ele tem baixa performance, geralmente ele não é tão rápido, a pessoa nota que tem uma certa diferença quando você usa um Celeron ou um Pentium, em comparação a você usar um Core i3, por exemplo, é bem diferente. Compensa sempre gastar um pouquinho mais e pegar o i3. Então, eu sempre recomendo, computador da Intel sempre comece a partir do i3 para cima, nunca pega Atom, Celeron, essas coisas. Mas, parece que vai mudar até a série Atom nessa nova leva de chips. Isso eu espero muito, que realmente mude, porque essas pessoas vão poder ter mais uma opção e mais barata de CPUs para poder comprar. Os novos Intel Atom, eles vão poder atingir velocidade de até 4,5 GHz. 4,5 GHz, um processador de entrada desses aqui, que provavelmente vai ter 4 núcleos, eu não sei se vai ter threads nele. Se tivesse, ele é muito louco. 4 núcleos e 8 threads, seria um i7 de sétima geração. Para vocês terem ideia, a performance que teria um processador desse. Vai ser bem legal, porque são processadores bem baratos, e provavelmente você vai poder rodar até alguns joguinhos nesses processadores. Lembrando que a Intel também está com uma nova placa de vídeo, que vai vir integrada com essas novas CPUs. Então, vai ser uma placa de vídeo que tem mais ou menos a performance de uma GTX 1050, mais ou menos. É uma coisa muito interessante. Vão ser boas CPUs. Agora, resta saber o preço que vai custar essas CPUs. Provavelmente elas vão ser um pouco mais caras. Ah, detalhe. Esse Core 9, no turbo, ele pode chegar até 300 watts. Então, não vai ser uma CPU muito fria. Ela vai ser um pouco quente. Vai ter que ter uma solução de resfriamento bem parruda nessas CPUs. Bem interessante para você poder rodar essa CPU no seu computador. Mas, gente, eu gostei bastante dessa ideia. Eu sempre gosto que saiam novos processadores de ambas as empresas, tanto a Intel quanto a AMD, para que é isso que gera concorrência. Quanto mais concorrência nós tivermos no mercado, melhores preços nós vamos ter. Para que um pouco mais das antigas e voltar lá para 2017, 2016, quando a AMD colocou no mercado as CPUs Ryzen, os processadores Intel eram extremamente caros. Eles eram muito melhores, mas eram extremamente caros. E muita gente não podia comprar uma CPU que tivesse uma performance decente. Nós estávamos presos com a série i7, que só nos dava 4 núcleos e 8 threads. E quando chegou lá a AMD jogando o Ryzen lá, o Ryzen 7 lá com 8 núcleos e 16 threads mais barato do que custava os i7. A Intel ficou maluca logo na primeira semana que teve esse lançamento lá da AMD, ela já cortou muito os preços dos processadores dela. Foi baixando. A AMD começou a botar mais processadores no mercado, coisas boas. Ela passou a Intel com performance que qualidade ambas têm. Não tem nem o que dizer da qualidade de construção das duas empresas. Mas a AMD conseguiu passar. A Intel passou em vendas, inclusive, para o consumidor final. Servidores, a Intel ainda está na frente. Mas com mais performance e com preço melhor. Ou seja, a Intel baixou muitos preços. Hoje, para vocês terem ideia, vocês compram um i7 mais barato do que um Ryzen 7 da AMD. Ele ficou mais barato. Por quê? Porque a AMD trouxe competição para o mercado. Isso é muito bom. Eu espero que isso continue. Elas continuem se matando, brigando para ver quem faz a melhor CPU. Porque você que está assistindo ao vídeo é a pessoa que vai ser beneficiada com isso. Beleza, galera? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. se você for novo aqui no canal, dá uma chance aqui para o Sérgio até que se inscreva aqui no canal. Também se você puder dar o like no vídeo para você mostrar para o YouTube que você está assistindo ao conteúdo que eu posto aqui. Eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda. É só um simples cliquezinho no like que você já me ajuda enormemente. E se você já for um inscrito aqui no canal e você quiser e você puder de alguma forma nos ajudar e mais ainda considere se tornar um membro aqui no canal que eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela vindo com esse monte de gente bonita aqui para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês estão dando aqui para o canal. Além de que você me ajuda bastante com o meu trabalho para que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Beleza, galera? Gente, eu posto um vídeo aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã. Então eu espero do fundo do coração vermos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui amanhã se Deus quiser. Beleza, galera? Um abraço para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem e fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.